Não tem necessidade de elevar os investimentos agora, diz o ministro a respeito da Petrobras. Mas o que isso representa para a companhia? Já o Banco do Brasil é listado no índice ESG de Londres e tem casas de análise comprando as ações do Banco do Brasil com muita tranquilidade. Mas vamos entender quais são as razões deles. Já os em Minas está no vermelho. Afinal, a empresa teve prejuízo e um ebítida menor no segundo trimestre deste ano. Por outro lado, tem fundos imobiliários pagando até 1,83% ao mês, sendo que o HTMX11 com 22% de dividend yield. Já a JHSF aumenta suas vendas em shoppings, mas caem as incorporações. Também vamos entender isso aqui nos resultados do segundo trimestre. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. Olá, amigos do Ativirtual, aqui é o Alex. E vamos começar com essa matéria a respeito da Petrobras. Afinal de contas, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, afirmou que não há necessidade nenhuma de mudança no plano estratégico da Petrobras no curto prazo. Isso significa manter as projeções de investimentos para garantir que a companhia continue atrativa para os investidores. O ponto aqui é que, ao assumir em maio, a presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, comprometeu-se com a celeridade dos projetos e manteve todos os planos determinados para o período de 2024 a 2028 através do seu planejamento estratégico, que prevê mais de 100 bilhões de dólares em investimentos. Dessa forma, o Alexandre Silveira enfatizou a necessidade de celeridade com a segurança técnica e transparência, conciliando com o papel social da companhia. Silveira também destacou a importância de manter a rentabilidade da Petrobras para continuar atrativa para os investidores. E ele afirmou que qualquer decisão de aumentar os investimentos deve considerar a rentabilidade, sinalizando claramente aqui para os investidores que a empresa está atrativa. E ainda complementou, o que nós queremos é primeiro observar a rentabilidade dela e ela, a Petrobras, precisa continuar sendo atrativa. Essa foi uma entrevista durante o trajeto para visitar as obras da conexão da malha de gasodutos TAG com o terminal de regasificação da Eneva no Sergipe. Então, qualquer decisão no sentido de aumento de investimentos deve passar primeiro pelo crivo da rentabilidade dela para que a gente sinalize claro para os investidores que ela é uma empresa atrativa. Até aqui, o discurso do Silveira faz todo sentido. Afinal de contas, essa comunicação com o mercado é o que é crucial para a companhia. Muitos investidores não investem na Petrobras, justamente preocupados com a interferência política. E aqui, ele parece estar muito disposto a manter um diálogo bem próximo com os acionistas da empresa. Elemento esse fundamental para manter a estabilidade das ações. Então, ele foi questionado também sobre as dificuldades enfrentadas pela Petrobras para contratar duas plataformas previstas para entrar em operação em águas profundas de Sergipe no ano de 2028. Para produzir importantes descobertas de gás, e o Alexandre Silveira afirmou que a Magda Chambriard, a presidente, está muito confiante de que conseguirá cumprir com o prazo. Desse modo, a primeira unidade tem capacidade de produzir 120 mil barris de petróleo por dia e 10 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Já a segunda unidade vai ter capacidade de processamento diário de 120 mil barris e 12 milhões de metros cúbicos de gás. Esse projeto também vai contar com um gasoduto com 134 quilômetros de extensão e 111 quilômetros no mar, além de outros 23 quilômetros em terra. Então, é claro que os desafios são grandes para a Petrobras, ainda mais porque a companhia precisa relançar a licitação para as plataformas após tentativas frustradas anteriores. E assim, o ministro também mencionou que a presidente da companhia está confiante no cumprimento desses prazos até o final do ano de 2028. Ele também foi questionado sobre a exigência de maior conteúdo local para desenvolvimento da indústria naval, e ele reconheceu a necessidade de contratação no país, mas ponderou que essas exigências não podem ser um empecilho aos investidores. Novamente, reforçando a importância dos investidores com um papel relevante dentro da companhia. E o ministro ainda reforçou e afirmou que o governo tem a lucidez de que a governança da Petrobras deve ser respeitada a todo custo. Agora, vamos ver se realmente isso aqui vai ser cumprido. Afinal, de tempos em tempos, temos várias associações e outros interessados que fazem reivindicações para o governo. E assim, ele acaba forçando os preços dos combustíveis, diminuindo também a lucratividade da Petrobras e a competitividade por consequência. Isso gera todo um efeito dominó negativo dentro da empresa, porque ela fica mais apertada para fazer seus investimentos também. Atualmente, as ações da Petrobras com o PET R4 estão cotadas a R$ 37,64, valorizando muitíssimo, 44% nos últimos 12 meses. O PL é muito bom. A empresa continua muito descontada, com um múltiplo de apenas 4,47, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, ou seja, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E aqui no PVP, a empresa está 21% abaixo do seu valor patrimonial e ainda por cima pagando um dividend yield impressionante de 16,82%, mesmo tendo valorizado quase 50% nos últimos 12 meses. Na sequência agora, vamos falar do Banco do Brasil. Afinal de contas, ele foi listado no índice ESG de Londres. E é claro, a expectativa de trazer essa matéria para a nossa comunidade não tem o objetivo de dizer que as ações da companhia, logo às 10 horas de hoje, vai abrir o pregão valorizando por conta dessa matéria. Não é nada disso. Aqui é para os investidores de longo prazo. Afinal, entender que a empresa é listada no índice ESG de Londres é uma expectativa de quem investe para o longo prazo de ter mais interessados, ou seja, investidores institucionais, grandes corporações ou empresas gestoras de carteiras de investimentos investindo exatamente na empresa em que você possui as ações. Nesse caso, o Banco do Brasil. O nome do índice é o FTSE for Good Index Series ou o índice da Bolsa de Valores de Londres que avalia e classifica as empresas como boas práticas ASG, isto é, boas práticas ambientais, sociais e de governança. Este é o nono ano consecutivo em que o Banco do Brasil aparece nesse índice, reforçando a posição dele, mas ainda por cima, a instituição conseguiu melhorar sua nota desta vez em uma escala que vai até 5. Então, 9 anos participando do índice e ainda por cima agora conseguiu elevar 0,1 ponto percentual nesse resultado aqui. No comunicado do Banco do Brasil, ele trouxe, em 2024, o BB obteve score 4,2, evoluindo 2,4% em relação ao resultado do ano de 2023. E novamente alcançou a pontuação máxima na dimensão ambiental. Então, no geral, 4,2 e na ambiental, pontuação máxima. A nota do Banco do Brasil ainda complementa a manutenção do Banco do Brasil nesse índice e demonstra o reconhecimento do mercado e investidor pelo compromisso do banco com as melhores práticas em sustentabilidade e com transparência na divulgação das suas informações. E é claro, quem vem acompanhando o Ativo Virtual, que recentemente eu trouxe este vídeo aqui para falarmos da Datacom, além de revisar indicadores, fazer análise técnica das ações BBAS3, perspectivas e muito mais nesse vídeo aqui. Além também de falar quanto a empresa poderia pagar de dividendos no seu próximo anúncio. Elementos novos, mas também já tinha trazido, há algumas semanas atrás, o Dividendo Preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, que faz uma análise qualitativa se as empresas têm condição de pagar dividendos. E para não deixar nossa comunidade sem ferramenta de apoio a tomar decisão, também trouxe o FIC preparado há pouco mais de dois meses atrás com o resultado do primeiro trimestre. Ou seja, tudo para deixar nossa comunidade muito bem preparada para os resultados do segundo trimestre que já estão chegando. Mas o fato é que agora temos um diretor e sócio de uma casa de análise e investimentos dizendo, compramos Banco do Brasil com muita tranquilidade, enxergando que as ações BBAS3 estão descontadas nesse momento. E ainda pondera que os riscos de uma eventual ingerência política estão minimizados nesse momento. O fato é que Juliano Dedini, sócio e diretor de gestão de renda variável em uma empresa de investimentos, que tem cerca de 2,6 bilhões de reais sob gestão desta empresa, destaca que o Banco do Brasil com as ações BBAS3 como uma oportunidade de investimento neste momento. E ele está afirmando que, apesar do cenário desafiador para a Bolsa de Valores, as ações de grandes bancos estão depreciadas, oferecendo grandes oportunidades, especialmente para carteiras focadas em dividendos. Em uma entrevista ao Infomoney, ele disse, tem pouco interesse de ingerência, se referindo à ingerência política, e se trata de um banco saudável e de qualidade. Compramos o Banco do Brasil com muita tranquilidade hoje. Sendo que essa matéria foi publicada no dia 26 de julho. Para Dedini, ele reafirma que os riscos de ingerência política no Banco do Brasil estão minimizados, o que ele não vê acontecer quando ele compara, por exemplo, com a Petrobras, onde, no ponto de vista dele, os ganhos políticos de influenciar na política de preços da petroleira, por exemplo, são imediatos. Ao contrário do Banco do Brasil, onde a ingerência política para a expansão de crédito é mais difícil devido à regulamentação do Banco Central. Em contrapartida, posso acrescentar que, inclusive, eu trouxe no giro rápido do mercado anterior falando exatamente sobre este assunto, porque descontos para favorecer determinadas classes de eventos podem ser concedidos acima do normal justamente para beneficiar a política vigente. Mas, continuando na visão do gestor, ele está destacando que o Banco do Brasil fez um trabalho de eficiência nos últimos quatro anos, resultando em ações baratas. E no dia 25 de julho, por exemplo, as ações do Banco do Brasil estavam cotadas a R$ 26,89, uma leve valorização de 1,07% no acumulado do ano. Ainda assim, os resultados do banco estão para acontecer agora em agosto, e o próprio Santander estima um lucro líquido ajustado de R$ 9,37 bilhões no segundo trimestre deste ano, o que seria equivalente a um aumento de 1% em relação ao trimestre anterior e 7% em comparação ao ano de 2023. Tudo isso regado ainda um rua-e de 20%. Atualmente, as ações BBAS3 estão aqui cotadas a R$ 27,12, valorizando muito 20,51% nos últimos 12 meses, um PL também extremamente descontado, de apenas R$ 4,75 e um PVP que não deixa dúvida nenhuma. O banco está 11% abaixo do seu valor patrimonial e um dividend yield de 8,98%. E está chegando o momento de inaugurar o Grupo VIP do Ativo Virtual, ou seja, para aquelas pessoas que estão cansadas de perder oportunidades na Bolsa de Valores, o Grupo VIP vai ser uma grande ferramenta para as pessoas que têm pouco tempo de observar o mercado. Mas eu e a minha equipe vamos disponibilizar diversas oportunidades que estão acontecendo com o mercado, justamente para servir disso tudo, mais direcionado, servindo efetivamente como uma ferramenta de apoio ao tomar decisão para os investidores. A perspectiva de abrir o Grupo VIP está para a segunda quinzena de agosto. Já o Grupo Premium ainda não tem data. Agora, uma coisa é certa. Para aqueles que se inscreverem agora e não têm que pagar absolutamente nada, é uma pré-reserva, essas pessoas vão ter direito a benefícios exclusivos. Agora, seja qual for o plano que você escolher, neste momento, para fazer a reserva, as pessoas vão ter que passar necessariamente por essa mini avaliação, que é justamente para poupar o seu tempo e o seu dinheiro também. O objetivo dessa avaliação é para te ajudar a visualizar se o Grupo VIP vai conseguir te ajudar neste seu momento como investidor, seja por conhecimento, experiência ou tolerância a riscos. E é óbvio que eu sei que essa avaliação vai acabar reduzindo a quantidade de pessoas que vão entrar para os grupos. Mas a ideia é que sejam grupos mais exclusivos mesmo. Afinal, o objetivo é ajudar a nossa comunidade do ativo virtual. Agora, vamos falar da Uzi Minas, onde eu vou trazer a apresentação institucional do segundo trimestre do ano de 2024. Mas, é claro, vai ser apenas nos destaques, porque esse aqui é o giro rápido do mercado. Se você quiser que eu traga o Fique Preparado da Uzi Minas ou qualquer outra empresa, desse vídeo ou fora dele, lembre-se de deixar nos comentários abaixo, de preferência com o código do ativo na Bolsa de Valores, porque isso ajuda a priorizar a agenda do ativo virtual para aquilo que vocês têm mais interesse em saber. De maneira resumida, no consolidado, as receitas da Uzi Minas até tiveram um leve aumento em relação ao primeiro trimestre do ano de 2024, quando comparadas agora com o segundo trimestre. Saiu de R$ 6,22 bilhões para R$ 6,35 bilhões. Agora, se comparar este resultado com o mesmo período do ano passado, ou seja, o segundo trimestre do ano de 2023, aí a queda foi significativa, porque saiu de R$ 6,88 bilhões para R$ 6,35 bilhões. Já o EBITDA ajustado, ou EBITDA, que são os lucros de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente o lucro operacional de uma empresa, a Uzi Minas explicou, melhor resultado na mineração compensado por efeitos de preço e taxa de câmbio na siderúrgica. Ainda assim, caiu de 7% para apenas 4% na sua margem. E o lucro líquido? Bom, na verdade, foi prejuízo líquido, de R$ 100 milhões. Vindo já do primeiro trimestre, com R$ 36 milhões, agora negativo em R$ 100 milhões. Se compararmos com o quarto trimestre, que foi o melhor resultado da empresa, chegou a R$ 975 milhões. E se comparar com o mesmo período do ano passado, R$ 287 milhões. A matéria ainda destaca que a Uzi Minas registrou esse prejuízo na última sexta-feira, dia 26, mas a companhia atribuiu essa piora do resultado operacional, além do impacto da desvalorização do real, frente ao dólar, na dívida da empresa também. Já a Genial enxergou esses números abaixo das estimativas, e o BTG Pactual espera uma reação negativa ao balanço, que mostrou um ebítido de 40% abaixo da sua expectativa. Atualmente, as ações USIN 5 estão aqui cotadas a R$ 6,33, desvalorizando 14,78% nos últimos 12 meses. O PL está elevado de 14,81%, mas ainda não bateu a linha de base, ou seja, o benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Ainda assim, é inegável que o PVP, ou seja, o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que a empresa está 66% abaixo do seu valor patrimonial. Dividend yield caindo de 3,42%, porque, óbvio, empresa que não é lucrativa não paga dividendos. Mas essa é uma condição atual da USIN MINAS. Se você pensa diferente, deixa aí nos comentários abaixo para a gente poder avaliar a empresa através de um fique preparado e entendermos quais são as perspectivas futuras, se são boas ou ruins. E agora vamos ver os fundos imobiliários que estão distribuindo até 1,83% de dividendos apenas no mês de julho, destacando também as maiores pagadoras do mês. Nesse caso já traz que o HTMX11 está pagando 22%. E é claro que chama atenção, afinal de contas, esse aqui é o fundo imobiliário Hotel Max Invest. Agora chegando aos impressionantes R$180,40 a cotação de cada cota do fundo. Pagando dividend yield dos últimos 12 meses de 15,56%, um PVP que mostra que o fundo está 32% acima do valor patrimonial. Então atenção aqui para quem quer entrar agora, já achando que pode surfar toda essa alta de pagamento de dividendos. Liquidez média diária não é tão boa, apenas R$786 mil. E a valorização nos últimos 12 meses impressiona, praticamente 69%. Lembrando que esse é um fundo imobiliário do tipo tijolo e do segmento de hotéis. Os imóveis desse fundo estão localizados em São Paulo com um total de 22 imóveis. Inclusive aqui no Investidor 10 tem a lista dos imóveis do fundo imobiliário, mostrando que São Paulo tem 22 imóveis. E aqui segue uma lista com todos os imóveis disponíveis estados diretamente no Investidor 10. Agora, os pagamentos vêm caindo. Se observarmos o que aconteceu, por exemplo, em outubro de 2023, o fundo imobiliário chegou a pagar R$3,70. Se repetiu em novembro do ano passado, então começou a cair em dezembro, R$3,25. Já em janeiro, a vacância subiu e o fundo pagou R$0,86 apenas. Mais recentemente, no mês de junho, o fundo imobiliário chegou a pagar R$1,41. Mas é o Equitari, com o HCTR11, que vai encerrar o mês com o maior dividend yield de todos os fundos. Em julho, a carteira classificada como High Yield, ou seja, maior risco, maior retorno, registrou um dividend yield de 1,83%. Recentemente, eu havia trazido vários alertas para a nossa comunidade a respeito desse fundo imobiliário aqui. Agora ele está cotado a R$29,91, pagando um dividend yield de 14,17% nos últimos 12 meses. Mas ele continua caindo praticamente 40% nos últimos 12 meses. O PVP do fundo está incrivelmente descontado, com 73% abaixo do seu valor patrimonial e ainda por cima com a liquidez média diária muito boa, de R$1,2 milhão. Mas o fundo começou a se recuperar, ou seja, o aumento das suas cotações iniciaram no final do mês de junho. Foi próximo ao vídeo que eu trouxe a respeito desse fundo imobiliário aqui. A própria matéria traz os maiores pagadores de dividendos do mês de julho. Não é um acumulado, é apenas o mês de julho. Nesse caso, os maiores pagadores nesse ranking começam justamente com o HCTR11, com 1,83%. Depois tem uma grande queda para o CACR11, com 1,41%, e assim cai até o RBRX11, pagando 1,22%. Sendo que a fonte que a InfoMoney utilizou foi a economática. Só chamo atenção para a nossa comunidade que, é óbvio, o pagamento de dividendos chama atenção e é muito atraente. Mas cuidado, antes de investir em qualquer fundo imobiliário ou até mesmo uma empresa que esteja pagando muitos dividendos, estude sobre ela, compreenda como ela ganha dinheiro e especialmente as perspectivas futuras. Sem isso, você pode trocar os pés pelas mãos. Se viermos aqui no site do Ativo Virtual, vamos ter o ranking de dividendos. Na verdade, ele está atualizado até o mês de junho, tanto para o ranking de ações quanto o ranking de FIIs, ou seja, os fundos imobiliários. Como o mês de julho ainda não terminou, então é por isso que a última atualização ocorreu no início de julho. Mas aqui tem os top 30 maiores pagadores de dividendos no acumulado dos últimos 12 meses, não apenas do último mês. Sendo que tem fundo imobiliário pagando até 26,32%, mas também tem outros como 23,29% com IDFI11 e vários outros. Tudo para fornecer ferramentas para a nossa comunidade que vão apoiar uma tomada de decisão. É claro, como eu expliquei, precisa estudar. E agora vamos falar da empresa JHSF, que tem as ações na Bolsa de Valores JHSF3. Mas justamente para quem não conhece ainda, ela é uma empresa brasileira do setor imobiliário de alta renda, com atividades em desenvolvimento e administração de projetos também. Ela atua no setor de renda recorrente, hotéis e restaurantes, incorporação e até mesmo aeroporto executivo. Só que ela também atua no setor de shopping centers, incluindo empreendimentos em várias regiões. E nesse caso, o desempenho da companhia relatado no seu último relatório de desempenho trimestral, que foi do segundo trimestre deste ano, as vendas em shopping subiram, mas as incorporações não. De maneira muito resumida, temos aqui na matéria informando que as vendas em shopping subiram 16% no segundo trimestre, alcançando 1,2 bilhão de reais. E isso na prévia operacional enviada ao mercado na última quinta-feira, dia 25. Segundo a empresa, que opera no segmento de alto luxo, os principais destaques foram o Shopping Jardins, com 35,2% de crescimento, também o Catarina Fashion Outlet com 27,9% e o Shopping Cidade Jardim com 12,4%. Por outro lado, as incorporações na parte de vendas contratadas totalizaram 275,7 milhões de reais, o que representou uma queda de 14,8%. A vantagem é que as incorporações representam muito menos do que as vendas em shoppings. Como podemos observar, é cerca de um quarto da participação nos resultados da empresa em relação às vendas em shopping centers. No relatório da empresa, ela destaca, no segundo trimestre ocorreu a inauguração do novo trecho da pista expressa da Marginal Pinheiros, marcando a entrega da primeira etapa de uma grande reorganização viária da região e do projeto Reserva Cidade Jardim. Já o São Paulo-Catarina Aeroporto Executivo Internacional aumentou 41,2% o número de movimentos e 75,2% os litros abastecidos. Tudo isso reforçando ainda mais o caixa da empresa. Atualmente, as ações JHSF3 estão nessa cotação de 4 reais, mas ainda desvalorizando 22% em relação aos últimos 12 meses por conta dos eventos mais recentes que eu trouxe no giro rápido do mercado. O PL da empresa continua de graça, 5,42% e o PVP que também não tem dúvida nenhuma. 45% de desconto em relação ao que ela vale verdadeiramente no papel. Dividend Yield de 8,83%. E é claro, se você ainda não é membro do Ativo Virtual, eu te convido a reconsiderar, porque além de apoiar o canal, ainda por cima você tem acesso a todos esses benefícios. E aqui, basta clicar em Seja Membro, onde você pode assinar diretamente pelo site do YouTube ou você pode pagar a sua assinatura usando o Pix. Pelo YouTube, as licenças de acesso ao site do Ativo Virtual levam até dois dias para serem efetivadas. Pelo Pix, ocorre imediatamente. Mas vá deixando nos comentários abaixo quais são as suas expectativas a respeito desses comunicados e fatos relevantes. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Aproveita o canal Ativo Virtual.